Uma moradora do bairro Turmalina, em governador Valadares, tomou um susto daqueles. A casa dela foi imbadida por um homem que avistou a ronda da polícia militar e ao perceber que seria averiguado, ele correu segurando uma sacola. A Alessandra Garcia que tem informação. Ué, Alessandra, o que é isso? Entrou para dentro da casa da pessoa, foi isso? É, Nico, e ainda era uma senhora de idade a proprietária dessa casa que a polícia constatou ali que não tinha nenhum envolvimento nessa ocorrência toda. E a pergunta que não quer calar, o que esse homem tinha dentro dessa sacola? Pois então vou te falar agora. Conforme a polícia militar, não era droga. Conforme a polícia militar, apesar de não serem drogas ali, eram materiais que seriam utilizados no tráfico de drogas para embalar esses entorpecentes. Plástico filme, fita adesiva, também balanços de precisão. Só que dentro da residência, a polícia encontrou dentro do guarda-roupas porções de maconha e também, né, substâncias que tudo indica que seja maconha, né, consta no boletim de ocorrências dessa forma, e embaixo do colchão, 140 reais. Essa apreensão foi mais uma fase da Operação Mateus 59, que foi realizada no bairro Turmalina, aqui em Governador Valadares. Os militares chegaram até o endereço, até essa situação toda, por meio de denúncias anônimas. O homem que tentou aí se desfazer dessa sacola, né, que estava com esses materiais, foi preso em flagrante e já está à disposição da Justiça. Antônio, é contigo. Obrigado pela informação. A gente está olhando ali a quantidade de coisa, né, que é apreendida lá. Ó, é. Agora, curioso, né, Alessandro? Calor desse a pessoa. Não pode deixar a porta da casa aberta, né? É, tem que fechar. Porque senão a pessoa vai entrando na casa do outro. Ah, meu Deus do céu. Obrigado, viu, Alessandro?